Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira maravilhosa e nós estamos aqui hoje para falar sobre lingerie novamente. Olha que delícia, né? Falar um tema assim que eu amo de paixão, falar sobre lingerie. E hoje, no nosso Momento Provence, nós vamos falar qual é o tipo de lingerie que você deve comprar, que você deve escolher para o seu biotipo. Isso é muito importante. Nós que atendemos ali o cliente no nosso dia a dia, a gente fica assim muito, 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 muito tirando dúvidas de qual lingerie que a pessoa deve usar. E é um prazer receber todos vocês aqui, manda bastante coraçãozinho, convida bastante pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre qual lingerie que nós devemos usar para o nosso dia a dia. E hoje na nossa live tem uma surpresa. Eu vou disponibilizar um link de um formulário abaixo para sorteio. Eu quero que você fala para mim qual é a sua opinião por que a marca Provence Lingerie, chama-se Provence Lingerie. Eu quero saber qual é a sua opinião. Provence Lingerie por quê? E depois nós vamos sortear no próximo programa, no próximo, no próximo a live, na segunda-feira que vem, nós vamos sortear e vamos te dar a resposta por que da marca Provence Lingerie. Bom, gente, então vamos lá. Na hora que você vai comprar a sua lingerie, né, você tem que pensar que você não está comprando uma calcinha em sutiã, você está comprando uma peça para a sua autoestima, você está comprando uma peça aonde você vai se sentir muito feminina, aonde você vai se sentir uma pessoa cheia de... você tem que estar assim... a sua autoestima tem que estar lá em cima. Quando você acorda, você toma um banho, você coloca uma lingerie maravilhosa, você coloca uma lingerie sensual e você sai, você sabe que você está sensual. Então você se sente uma mulher maravilhosa e você, seu dia já começa de uma maneira diferente, né? A gente, quando escolhe uma calcinha em sutiã, a gente escolhe aquilo que é do nosso estilo, aquilo que é... aquilo que a gente gosta de usar, né? E eu aconselho sempre, sempre, sempre que quando você compra uma lingerie, você vê, além do seu estilo, o conforto, a beleza e a qualidade do produto. Não adianta você comprar uma lingerie que não tem qualidade, porque você não vai estar satisfeita, né? E daí você tem que comprar pela tonalidade da sua pele, pelos seus estilos, que são básicos, são vários, né? E tem a lingerie, quando você fala assim, que tipo de lingerie existe? Você fala assim, existe a lingerie básica de namorar? Não! Existem várias lingeries, vários tipos de lingeries maravilhosos, existe a básica, existe a sensual, existe a modeladora, existe vários tipos de lingerie que você vai, cada momento, você tem que usar uma determinada lingerie, né? O básico, geralmente, é pra quem malha, pra quem tem a vida muito ativa e pro seu dia a dia. Então, na linha básica, você encontra, assim, lingeries, assim, maravilhosas. Por exemplo, um sutiã de base, básico, com estruturas largas nas laterais. Isso é muito importante, essas estruturas largas nas laterais, porque mesmo as pessoas magrinhas, elas têm um excesso aqui embaixo do braço, mesmo, às vezes tem só pele, mas ela sobra. Então, usar sempre uma lingerie, um sutiã mais largo embaixo do braço, isso daqui é muito, muito, muito importante. Então, as lingeries básicas são mais pra quem é ativa, né? Pra quem faz academia, pra quem no seu dia a dia, enfim. A renda, ela é mais romântica, ela é mais sexy, você tem que ter também ela no seu armário. Ela é mais sexy, ela é mais sensual, né? E é mais romântica também. E tem aquela mulher mais exigente, mais exigente mesmo, na lingerie, que quer uma lingerie mais sofisticada, né? Tem gente que usa a lingerie mais sofisticada todos os dias. Nós atendemos inúmeras e inúmeras pessoas, mulheres todos os dias, e a gente vê que estilo, cada uma tem o seu estilo. Isso daí é muito, muito importante. Na hora que você vai comprar uma lingerie, você não compra calcinha e sutiã em departamento. Você pensa na sua autoestima e compra uma lingerie que realmente te faça uma mulher sensual, te faça uma mulher empoderada, né? Isso daí é muito, muito importante. Quando você compra uma lingerie errada, gente, é complicado. Porque você compra, vai lá, você compra um look, um vestido assim maravilhoso, daí você coloca uma lingerie errada. É desastrador isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você tem que comprar a sua lingerie de acordo com aquele, com aquela, com o look que você vai usar. Eu já vi mulheres assim, porque quando a gente trabalha em determinado segmento, você repara muito naquilo, né? Então você repara na alça do sutiã que a pessoa tá usando, você repara se tá marcando, você repara em tudo. Então eu já vi mulheres assim com um look divino, maravilhoso. Mas a hora que você olha aquela lingerie marcando, ou marcando porque ela comprou tamanho errado, ou marcando porque ela comprou, a lingerie não podia usar com renda e ela tá usando com renda, ou marcou porque tá parecendo os elásticos completamente ali no bumbum. Isso daí é desastrador. Assim, mata aquele look maravilhoso que você comprou. Então é muito importante a lingerie na hora que você for colocar a sua roupa. Você saber exatamente qual é a lingerie que você vai usar naquele momento. Tem determinadas lingerie que você é obrigada a usar um fio dental. E a pessoa fala, eu não uso fio dental. Mas pra aquele tipo de look você tem que usar um fio dental. Tem lingeries que você tem que ver cada look que você vai usar, o que você vai usar, pra não ficar um desastre na hora da visualização. Às vezes eu vejo pessoas a leg e com calcinha que não é legal, não é bacana, entendeu? Não deixa o bumbum bonito, não deixa você harmonioso o seu look. Então é muito... a lingerie é importantíssima. É importantíssima no seu dia a dia, pra sua autoestima, pra sua beleza, pro seu conforto. Outra dica também que eu vou dar, antes de falar nas lingeries do biotipo, eu vou dar uma dica muito importante pra você, gente. O que segura é o sutiã. O sutiã, ele tem que segurar. A calcinha, não. A não ser quando você precisa de comprimir o abdômen. Mas daí você vai ter que usar uma calcinha específica praquilo. Mas no seu dia a dia, quando você coloca uma calça jeans, quando você usa no dia a dia, pra você dormir, eu aconselho você a comprar uma numeração a mais. Por exemplo, se você usa P, se você usa 36, 38, 36 de calça, sua numeração de calça jeans é 36, compra a calcinha M. Se você usa 38, 40, compra a calcinha G. Porque nada mais te prejudica a sua estrutura do que uma calcinha apertada. Ela vai fazer aquele buraquinho no teu corpo ali, ó. Se você usar direto uma calcinha apertada. A calcinha, ela tem que ser sempre uma numeração a mais do que você usa. Ela tem que ter conforto, ela tem que ficar bonita. Você não pode usar uma numeração menor pra deixar aquilo, né? Até mesmo pra sua própria saúde, isso daí não é bacana, né? Outra coisa muito interessante. Tem pessoas que trocam de lingerie, a gaveta de lingerie, de três em três meses. Que é assim, a média, que é indicada a média pra você trocar suas lingeries de três em três meses. Tem pessoas que demoram mais tempo. Por quê? Quando a lingerie começa a ficar esbotada, ela começa a ficar surradinha, não é legal você manter na sua gaveta. Até mesmo porque o seu parceiro que tá ali com você no seu dia a dia, de repente, ele tá molhado na sua gaveta de lingerie e vai falar, Senhor, isso é lingerie ou é pra algum material de limpeza, né? Então, vamos falar a verdade. A lingerie, ela tem... Ela tem que tá... Ela tem que tá bacana. A lingerie tem que tá novinha, legal. Então, é aconselhável que você troque de três, quatro meses a sua gaveta de calcinha. Sutiã não, sutiã você pode até usar mais vezes. Mas a calcinha é necessário que ela esteja bonita, que ela esteja nova, que ela não seja aquela lingerie surrada. Às vezes, eu escuto muito no provador assim, ó. Ah, mas meu marido não liga pra lingerie, ele liga assim, viu gata? Se você usar uma lingerie feia, rasgada, uma lingerie, ele vai... E se ele ver uma mulher assim, usando uma lingerie linda, maravilhosa, ele vai gostar. Então, às vezes, ele fala que não liga, mas ele liga assim, tá? Então, o meu conselho pra você é que você esteja primeiramente linda, maravilhosa, com uma lingerie linda, maravilhosa pra você. E depois, pro seu parceiro. Que você se sinta aquela mulher realizada com você. Esse é o conselho que eu dou pra todas as minhas clientes, quando ela entra na loja, que eu tô lá ajudando ela a escolher a lingerie. Eu sempre aconselho ela a levar aquilo que dá satisfação pra ela, aquilo que ela se sente bem, e não o que o parceiro queira que ela use. Ela pode até usar a lingerie que ele queira, mas desde que seja o estilo dela. E você consegue satisfazer o seu parceiro, a lingerie que ele quer usar, no seu estilo. Se ele gosta de renda e você não gosta de renda, se não gosta de usar renda, você pode muito bem, se você gosta de renda e ele não gosta de renda, você pode muito bem usar um tule com só um detalhe de renda. Existem várias lingerie no mercado. Então, é aconselhável. Eu tô lendo aqui que o nosso link não tá funcionando. E eu anunciei o link em primeira mão. E eu gostaria de estar fazendo essa pergunta pra vocês. Então, eu queria que quem quisesse participar, colocasse aí nos comentários o que você acha. E depois, através do comentário, nós vamos fazer o sorteio pra vocês. E como eu falei que eu ia sortear, eu vou sortear. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o nome da Provence Lingerie. Então, aí, nesses comentários, você vai colocar o que você... Qual a sua opinião sobre o nome Provence Lingerie. E no final, né, a gente vai sortear. E na próxima live da segunda-feira, a gente vai falar quem que foi o ganhador de um lindo conjunto da marca Provence Lingerie. Ok? Bom, gente, vamos falar mais sobre, né, que a gente não deve usar as Lingeries desbotadas. Enfim, o sutiã, ele dura mais tempo, né? Agora, a gente vai falar sobre cor de Lingerie. Qual é a cor ideal pra você usar? Se você for uma pessoa muito branquinha, muito clarinha, não usa Lingerie branca, pelo amor de Deus. Não coloca Lingerie branca e você que é um desastre. Você coloca Lingerie... Sabe uma Lingerie que fica linda pra pessoa loira, pra pessoa clarinha? Que eu vejo no provador, eu vejo as pessoas... Eu sou morena, mas eu vejo a hora que a pessoa coloca Lingerie. Lingerie rosa, Lingerie azul clarinho. Ela fica muito linda. Ela dá uma delicadeza, uma sensualidade, uma delicadeza, assim, maravilhosa. Então, eu aconselho sempre a pessoa a usar. Agora, a pessoa negra, ela pode usar Lingerie preta? Pode e fica lindo. Gente, outra dica. Primeiro encontro. Você não sabe a cor de Lingerie que você vai usar. Não use vermelho, pelo amor de Deus. É um desastre. Ninguém sabe se a pessoa que você vai sair, a pessoa que você vai encontrar, vai se assustar a hora que você colocar uma Lingerie vermelha e uma Lingerie colorida. Sabe aquela velha história que a gente usa no look pretinho básico? No primeiro encontro, você não sabe qual que é a opinião sua, qual que é o gosto da pessoa que você vai estar junto? Lingerie preta. A Lingerie preta, ela é assim, ó, como que fala o pretinho básico? É o... É o básico, né? É o coringa. É o coringa. Isso. É o coringa. Então, a Lingerie preta é coringa. Você coloca a Lingerie preta que acertou, com certeza. E você sempre tem que estar preparada, né? Preparada pra tudo. Sabe aquela velha história das nossas mães, né? Das nossas avós? Olha, você tem que estar com uma Lingerie linda, porque vai que acontece um acidente, né? Ou então, ah, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir com uma Lingerie linda. O médico nem olha, nem vê que Lingerie que você tá usando. Acidente, então, é muito difícil, né? Acontecer um acidente que a pessoa vai ver sua Lingerie, né? Mas você tem que estar preparada pra você mesmo. Você vai ter preparada pra você se sentir uma mulher linda e maravilhosa. Não é pro seu acidente, não é pro médico, não é pra nada, né? É pra você mesmo se sentir uma pessoa, assim, com aquela autoestima lá em cima. E você se sentir uma mulher simplesmente maravilhosa. Então, gente, olha, quando a gente coloca... Quando a gente pega uma Lingerie, né? Uma Lingerie começa daqui, olha. Esse fio dental, olha, olha que show. Isso aqui é um lançamento da Provence, é o próximo lançamento. Uma coleção, assim, linda, maravilhosa. Maravilhosa essa coleção. Então, ela tem, assim, essa renda bicolor, que ela é lindíssima. Uma renda importada, um toque, assim, delicioso, né? Você vê que essa Lingerie, ela não tem elástico aqui na perna, olha. Ela é uma Lingerie totalmente delicada. Então, isso daqui que eu falo que faz a diferença, né? E tomar muito cuidado, que essa história, né? Nós estávamos falando da cor, a Lingerie mais vendida é a cor... É o chocolate, a cor nude, né? Ela é, sim, a mais vendida. Mas ela é vendida, ela é usada pro dia a dia, né? Ela não é uma Lingerie que o seu parceiro, que o seu namorado vai gostar. Não. É o básico, é pro seu dia a dia. Mas mesmo sendo pro seu dia a dia, é aconselhável que tenha algum detalhe, alguma rendinha pra você se sentir aquela mulher, a sua autoestima ser lá em cima, né? E é isso que a gente trabalha pra isso. Nós trabalhamos pra sua autoestima. Pra sua autoestima, pra você se sentir maravilhosa. Quando eu crio uma coleção, quando eu tô fazendo uma coleção, eu fico imaginando como que seria a sua satisfação em usar um produto desse, entendeu? Mesmo em questão de qualidade, em questão de conforto. Tudo isso é fundamental pra quem usa. Esse é pra quem usa. E esse fio dental aqui, gente, é o fio dental duplo da Provence. Olha, dá uma olhada. Esse fio dental, ele te dá o maior conforto. Pode usar, porque ele te dá o maior conforto no seu dia a dia. Então, tem muitas histórias, assim, de muitos tipos de lingerie, né? Que são realmente maravilhosos. Pra quem quer usar a calcinha grande, né? Porque daí vem o formato do seu corpo, né? Por exemplo, a puleta. Ela deixa tanto o quadril quanto o gusto na mesma proporção. Então, você pode usar um sutiã de bojo, né? Você pode usar um sutiã, quem tem esse biotipo, você pode usar um sutiã de bojo. E você pode usar tanto uma calcinha como essa, ó. Quando a gente fala assim, ah, eu só gosto de calcinha grande. Calcinha da vovó, né? Que se diz. Mas não é da vovó, vovó, né? Vamos colocar uma calcinha, ó. Uma calcinha grande, mas uma calcinha que ela tem estilo, entendeu? Que ela tem renda, que ela faz, assim, que ela é bem bacana. Então, isso daqui é a calcinha grande que você deve usar. Então, você... Pra quem tem esse biotipo também, eu aconselho muito esse tipo de calcinha, gente. Olha isso que fantástico, olha. É uma calcinha, ela é alta. Ela não tem também aqui, ó, elástico aqui, porque ela não vai te marcar nas laterais. E ela deixa, assim, um conforto fantástico. E olha isso, gente. Gente, pensa que calcinha é maravilhosa. Então, você tem que ver qual que é o seu biotipo, né? Então, você não usar... Quem tem esse biotipo, que é ampuleta, ele pode... Você pode usar tudo. Olha que maravilha. Você pode usar o bojo. Evitar de usar sem bojo, porque o bojo avoluma um pouquinho, entendeu? Então, você usa bojo. E calcinha, você pode usar tanto a calcinha grande quanto a calcinha menor, a tanguinha, a string. Então, você pode usar todo esse tipo de sutiã e de calcinha, né? Agora, pra quem tem o formato oval. Pra quem entrou, lembra do sorteio? Fala da origem do nome Provence pra pessoa descrever. Então, a Kate tá falando pra mim, pra mim falar da origem do nome Provence. Mas eu queria saber de você. Porque se eu falar, você não... Já respondi tua pergunta. Ah, tá. É que tem gente que entrou agora e não tá sabendo. Nós estamos fazendo um sorteio pra quem falar sobre por que a marca Provence Lingerie. Da onde se originou a marca Provence Lingerie. Então, eu queria que vocês, assim, na ideia de vocês, na cabeça de vocês, o que será que chama Provence Lingerie? Dá a sua opinião, que daí, aí mesmo nos comentários, que depois nós vamos fazer um sorteio, que no próximo live, na segunda-feira, eu vou estar sorteando uma Lingerie linda, maravilhosa da Provence Lingerie pra você. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar, então, agora sobre quem tem o biotipo pera, né? Que é embaixo grande e em cima pequeno. Então, essa pessoa, ela tem que usar o sutiã de bojo. Ela tem que usar um sutiã que avoluma o seio, que dê o volume aqui no colo, né? Isso daí é importantíssimo. Ela pode, assim, abusar do sutiã pro chape, né? Ó, esse sutiã aqui, ó. Olha isso. Porque ele faz a voluma e ele tem, geralmente, a maioria dos sutiãs pro chape, tem o bojinho, tem o enchimento. Então, ele avoluma, né? Lembrando sempre que a qualidade de um sutiã com bojo, ele tem que ser, o bojo tem que ser soft pra não fazer estria. Então, você tem sempre que procurar um sutiã de qualidade. Até mesmo pra ele ficar bonito por muito, muito mais tempo, né? E quando chega na parte de baixo, você não pode usar uma calcinha grande. Mesmo que você tenha um quadril grande, você tem que usar sempre uma, ou uma string. Não, não, gente. Desculpa. Desculpa. Vou voltar aqui. Vou fazer uma correção. Quando você tem, você tem o biotipo pera, você vai usar o bojo. E a parte de baixo, você vai usar uma calcinha maior. Você sempre vai usar uma calcinha maior quando a sua parte de baixo for maior. Por quê? Porque quando você usa uma calcinha como essa daqui, ó. Que eu acabei de mostrar pra você. Você usa uma calcinha como essa do seu quadril largo. Você usa uma calcinha dessa, então ele vai, assim, no visual, ele vai diminuir o seu quadril. E você vai se sentir muito melhor no seu dia a dia, tá? E daí, quem tem o biotipo pera, né? Daí vai usar a parte de cima com bojo. É isso, Kate? É isso, né? A parte de cima com bojo e a parte de baixo com a calcinha maior. E quem tem o biotipo triângulo, né? Que tem a parte de cima grande e a parte de baixo menor. De preferência, usar sutiã sem bojo. Esse tipo de sutiã aqui, ó. Ele não tem bojo. Então, você tem os seios grandes. Você vai usar esse daqui, ó. Sutiã sem bojo. Ele tem também, esse tipo de sutiã tem também sem a renda, né? E ele tem uma estrutura dentro, ó. Olha aqui, ó. Olha que fantástico. Então, ele segura muito bem. Tanto que esse sutiã é feito até a numeração 50, né? E a parte de baixo, você pode usar ela uma string, um fio dental, uma calcinha menor. Porque se a calcinha é menor, você já tem pouco quadril. Você coloca uma calcinha menor, visualmente, dá, assim, um visual que o seu quadril, ele é maior. Então, isso daí é bem bacana. Então, quem tem um quadril largo, vai usar uma calça grande pra diminuir no visual. Quem tem um quadril pequeno, vai usar uma calcinha pequena pra aumentar o visual na hora que a pessoa, que você estiver olhando. Enfim, gente. São todos, assim, uns truquezinhos bem bacana. Tem outro truque também, uma lingerie, assim, essencial no seu armário, que é o Tamara que caia. Eu vou falar pra você de um truquezinho pro Tamara que caia. Porque, geralmente, quem tem bastante busto, fica com muita dúvida de como usar o Tamara que caia, né? Mas, tá vendo essa alcinha? Porque todos os Tamara que caia vêm com alcinha. Tá vendo essa alcinha? Eu vou falar pra você o que você vai fazer. Você vai pegar ela, tirar da parte de trás, e você vai fazer isso daqui com ela. Tá vendo aqui? Você vai trazer essa alcinha aqui, e vai regular ela lá atrás. Olha que dica maravilhosa pra você do Tamara que caia. Então, o Tamara que caia vai ficar com a estrutura dele aqui. Fora a estrutura dele aqui, olha, presta atenção. Você vai trazer essa alça pra cá, e você vai colocar ela atrás. Gente, ele não mexe mais. Ele não mexe. Você vai tá assim, ó. Você pode pular, você pode dançar. Você pode fazer o que você quiser, que o seu Tamara que caia vai tá maravilhoso em você. Essa é uma super dica da Provence Langerie, pra você que tem dificuldade em usar o Tamara que caia. E agora, na hora que entrar o verão, tem bastante faixas que você pode usar. Tem o sutiã Tomara que caia sem bojo também. Tem uma coleção assim, lindíssima entrando, que você vai ficar bastante satisfeito a hora que você for usar. Você for colocar o Tomara que caia. E abusa das alcinhas, mostra o tanto que você é sensual, sem medo de ser feliz, tá? Então, olha como que é, né? A Langerie. A Langerie não é uma coisa tão simples. Não é só você ir lá e comprar calcinha em sutiã. A Langerie é você que tá se achando linda, maravilhosa, né? Eu não sei se é porque eu trabalho há 30 anos com Langerie, mas eu sou bastante exigente nas minhas Langeries. Eu gosto de Langerie que tenha muito conforto. E eu gosto de Langerie bastante sensual, porque eu gosto de me sentir sensual usando uma Langerie linda, né? E hoje no mercado, as pessoas estão em busca mesmo disso. E a Provence Langerie trabalha pra isso. Trabalha pra te deixar mais linda, maravilhosa. Gente, eu tô aqui pra tirar qualquer dúvida de vocês, pergunta, que eu tenho uma experiência muito grande, que há 30 anos eu tô aí no mercado trabalhando com moda íntima, conversando com mulheres todos os dias, né? E pra vocês que estão entrando agora, não deixem de responder. Por qual é a origem da marca Provence Langerie? Qual é a sua opinião? Qual é a origem da marca Provence Langerie? Por que que vocês acham que a marca chama Provence Langerie? Eu quero saber a sua opinião. Que você vai estar concorrendo a um conjunto, vai ser sorteado um conjunto pra quem responder, na próxima segunda-feira, na nossa live da próxima segunda-feira. Então, eu acho que vocês têm que responder mesmo. A Mara, você está perguntando qual o WhatsApp pra contato. Fala pra ela que a gente vai mandar depois da live. Ela quer saber o WhatsApp pra contato. Fala que a gente vai mandar depois da live pra ela. O WhatsApp do contato? No marketing. Tá, a gente vai estar mandando pra você o próximo... O WhatsApp. O WhatsApp, o nome do WhatsApp pra você. Depois da live. Depois da live, tá bom? Gente, o que mais? O que vocês querem saber? Alguém tem alguma dúvida sobre qual lingerie que você deve usar no seu dia a dia? Gente, olha, eu vou contar outra coisa pra vocês. Depois eu volto nisso daí. Vocês sabem que a Provence Langerie, há 30 anos, comecei a vender no lingerie de porta em porta, com o dedo na campainha e uma sacola na mão. E naquela época, há 30 anos, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E eu comecei um negócio que é vendas direta, que eu convidava os meus clientes a ser uma revendedora da... Não era a Provence na época, pra revender a lingerie que eu vendia. E foi fantástico, porque eu consegui fazer uma rede de relacionamento, uma rede de revendas, né? E hoje a Provence tem um negócio moderno, muito moderno. Onde você, quando você entra no nosso negócio, além de você ganhar uma loja online, que você pode trabalhar no Brasil inteiro, você pode ainda ter uma rede, você pode ter o seu próprio negócio através da Provence Langerie. Então, com todas essas lingeries lindas, maravilhosas, com esse negócio maravilhoso, aonde eu posso estar te ajudando a mudar a sua vida. E às vezes você não precisa, mas você conhece um parente, alguém que precise realmente mudar a vida e começar um negócio. Vem pra Provence, vem que nós estamos aqui pra mudar a vida das pessoas, pra fazer com que as pessoas tenham autoestima, tanto na lingerie que a gente fabrica, que é a lingerie que usa no dia a dia, mas também que aumente a autoestima no seu negócio, na sua vida financeira. Então, é uma mudança de vida financeira mesmo, viu? Então, eu convido você a convidar outras pessoas, você mesmo, a vir fazer parte desse negócio. Convido você também pro próximo dia 13, tem o de Cili da Provence Langerie online, que vai ser um show, vai ter até uma apresentação de danse poli... Polidense. Como que é? Polidense. Polidense. Confundindo aqui os nomes. Então, vai ser um de Cili assim maravilhoso mesmo, todo produzido às 19 horas do dia 13. Eu convido você pra estar com a gente, né? Online, no nosso de Cili lindo, maravilhoso. O Miller, Guilherme, tá perguntando se o tomara de caia também é indicado pra mulheres com seios menores. Com certeza, William, com certeza. E ele deixa tão bonito, nós fazemos até o 40, sabe? E ele deixa assim, ele é volume, ele deixa bem bacana, é indicado sim pra pessoas com seios menores, sim. As pessoas com seios menores, eles vão até com mais facilidade. Então, gente, o que mais, o que mais que vocês que o nome Provence foi inspirado na região sul-peste da França, tem que ficar com os de lavanda. Bom, vamos lá. Então, gente, lingerie é isso daí. Langerie é uma inspiração. Langerie é um segredo, né? Langerie é um segredo do nosso dia a dia. Já pensou alguém te olhando e não sabendo qual lingerie que você tá usando. É um segredo, né? E só você sabe, né? De repente, você tá com aquela lingerie que a pessoa tá querendo te ver com aquela lingerie, só você sabe que você tá com a lingerie. Então, é um segredo, é uma inspiração. A lingerie é um sonho. A lingerie é fantástico, esse mundo da lingerie. Então, por isso, quando você for escolher uma lingerie, escolhe com esse sentimento. Escolhe com essa inspiração toda, entendeu? Porque faz parte do nosso dia a dia. A Adri Langerie tá falando assim. Estou iniciando o meu negócio e muitas pessoas sempre focam no preço. Como argumentar com clientes que valorizam peças de departamentos praticamente descartáveis? Qual argumento ela deve usar em relação ao preço? Adri, eu vou te falar um negócio. É muito complicado, porque esse sentimento que quem ama a lingerie, que quem tem essa autoestima, tem, não são todas as pessoas que tem. Tem pessoas que usam um look carérrimo com uma lingerie nada a ver, de verdade, nada a ver. Uma lingerie que não valoriza ela de forma nenhuma. Então, o que eu hoje tô falando aqui pras mulheres, pra elas realmente valorizar. Então, por quê? Tem diferença. Tem diferença. Eu vou te falar, que você pode falar pros seus clientes na sua loja. É o seguinte, ó. Quando você pega uma lingerie, eu vou explicar. Quando você pega uma lingerie e você pega, você vai lá, você vai num departamento. E você pega uma lingerie e você puxa a lingerie assim, ela vira um estilinha. Ela abre inteirinha. Essa lingerie, ela não tem qualidade, gente. Quando você puxa uma lingerie, os bojinhos continuam, ó, exatamente iguais. Tá vendo, ó? Ó, eles estão exatamente iguais. Então, quando a pessoa coloca, fica exatamente certinho. Então, é muito. Outra coisa que é bem interessante, que vocês, quando você comprar uma lingerie, vocês têm que olhar bastante, gente. Deixa eu pegar esse sutiã aqui. Esse sutiã. Olha, as nossas rendas, né? Uma lingerie de qualidade, elas têm a renda simétrica. O que que são rendas simétricas? Eu vou explicar pra vocês. O mesmo desenho que está aqui, ele está na mesma direção aqui. Isso daí é uma lingerie de qualidade. É uma lingerie que tá pensando, que está fazendo pra você. Que tem autoestima elevada, que quer se sentir uma mulher maravilhosa. Então, isso daqui são rendas simétricas. Se você compra uma lingerie de apartamento, você vai ver que as rendas, elas são aqui, tem uma rosa aqui, a outra rosa tá aqui. Entendeu? Então, é diferente uma florzinha aqui e a outra tá aqui. Então, isso daqui são rendas simétricas. Então, quem tem, quem faz esse tipo de produto são as marcas mais elaboradas, a marca mais conceituada no mercado. Agora, olha o tomara que caia desse. Eu falo que isso daqui não é um tomara que caia, isso daqui é um bustier. Imagina uma mulher usando uma lingerie linda, maravilhosa dessa e saindo no seu dia a dia pra trabalhar. Ou então, indo numa festa. Ela vai se sentir maravilhosa? Ela sabe que só ela tá usando. Imagina se tiver uma transparência em cima disso daqui, gente. É fantástico, é lindo, maravilhoso. Tudo isso tem que ser, olha isso, olha isso, gente. Olha que qualidade de sutiã, olha isso. Fantástico, maravilhoso. Tudo isso são os lançamentos, são os próximos lançamentos da Provence Lingerie. Porque tem que preservar mesmo a sua autoestima, entendeu? A Elisângela Mendes tá perguntando. As calcinhas em renda também aconselham as clientes a comprarem um tamanho maior. Está correto? Completamente. Renda é uma peça delicada. A mulher já tem que comprar uma lingerie... Como que é o nome? Elisângela. Elisângela. Prazer ter você aqui, viu? Que legal. Eu já aconselho as pessoas sempre a comprar uma lingerie com uma numeração maior. Se ela usa um P, de roupa, ela tem que usar uma lingerie M. Porque a lingerie apertada, ela deixa a silhueta marcada e não é legal. Então, é aconselhável que use, sim, uma lingerie maior. Principalmente se for renda. Porque vocês sabem que a renda é uma peça delicada. Ela é delicada. Ela não tem a mesma... Como que eu vou te falar? Ela não tem a mesma, assim, ó. Como uma lingerie básica, você pode enfiar o dedo aqui, a unha, que não vai acontecer nada. Agora, uma lingerie de renda, se enfiar a unha, né? Se vai que, de repente, a pessoa está com o namorado muito nervoso, né? Ele enfiou o dedo ali. Ele vai rasgar a sua lingerie, gente. Ele vai rasgar a sua lingerie. Daí, não, a culpa não é da marca, não. A culpa é do dedo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente está rindo. Mas é a realidade. Eu estou dia a dia, eu sei como que funciona. Então, tem que tomar muito cuidado. Comprar sempre uma lingerie, sim. Ela tem que comprar. Você pode indicar, sim, uma lingerie com uma numeração maior, sim, tá? A Sirlene está falando que está ansiosa para ver os lançamentos. Olha, Sirlene, você pode ficar ansiosa, porque o lançamento é o maravilhoso. É maravilhoso. Você vai se sentir, assim, a mulher mais linda como a lingerie da Provence. Provence volta no mercado com coleção nova, com todo o glamour e com todo o sentimento que existe na marca Provence Lingerie. Com umas lingeries lindas, maravilhosas para você, porque você merece. Eu trabalho para isso. A Adriana está falando que a consultora dela, Giovana, é muito fofa, paciente. Dá toda a atenção para ela. Adriana. Ai, Adriana, que lindo. A consultora dá toda a atenção para você. Isso me deixa tão feliz, sabia? Porque o que a gente quer mesmo é que vocês sejam muito bem atendidas. Adriana, eu convido você agora para estar no nosso discílio no dia 13, às 19 horas, para você assistir o nosso discílio, que vai ser, assim, encantador. Vai ser realmente um show. A Marisa está falando que ela é muito básica e que ela precisa diversificar. Marisa, que numeração que ela usa? Marisa, que numeração você usa? Escreve aí. Marisa, eu convido você para estar no nosso discílio agora, dia 13, né? E você vai, assim, se surpreender, você vai amar. Se você é básica, olha, eu aconselho você a ser sensual, romântica, a se sentir, assim, aquela mulher maravilhosa, né? Básica, só quando for necessário mesmo. Do contrário, seja aquela mulher que surpreende a você e as pessoas que estão ao seu lado sempre, né? Eu falo que a gente, quando a gente acorda, né? Que a gente se olha no espelho, a gente tem que sentir a pessoa mais importante do mundo. Não é para o outro, é para você, né? Você tem que sentir a pessoa mais importante do mundo. Você tem que mudar a sua vida todos os dias. Todos os dias você tem que ser uma nova mulher. Você tem que ser uma mulher, se sentir linda, maravilhosa e passar isso para outras pessoas, né? Eu, hoje, antes de vir para a live, eu acordei sete horas da manhã, eu fiz musculação, eu tomei meu colágeno, eu cuidei da minha pele, enfim, né? Eu fiz uma escovinha para estar bacana aqui para vocês. Enfim, a pessoa tem que se olhar, ela tem que se amar. Ela tem que se amar primeiro, porque se eu não me amar, eu não vou conseguir passar isso para vocês. Eu não vou conseguir passar que, independente da idade, você pode ser uma mulher linda, maravilhosa. Independente da idade, você pode surpreender. Surpreender as pessoas que estão ao seu lado e ser inspiração. Eu assisti uma live, não, eu assisti um filme da Michelle Obama e ela fala que ela quer ter 90 anos e ser uma pessoa que as pessoas inspiram nela com 90 anos. Eu achei fantástico, porque é pura realidade. Independente da sua idade, você tem que passar para as pessoas que todo mundo pode ser cada vez melhor, né? E isso é lindo, maravilhoso. Eu fico muito feliz, muito feliz de estar falando com vocês. E eu falaria o dia todo, né? Mas aí a live fica muito comprida, né? E eu falo isso para os meus funcionários, eu falo isso para as minhas costureiras, eu falo isso para as minhas vendedoras, que a gente merece, a gente pode e a gente deve ser todos os dias melhor. E por que não começar isso tudo com uma linda lingerie, não é? A Tamarino Storr está falando que ela e a Valéria estão ansiosos para participar do lançamento. E eu estou ansiosa para mostrar esse lançamento para vocês. Esse dia 13 não chega, né? A Kate, que me ajuda aqui, é do Marcia, uma pessoa maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela. Ela é uma pessoa que adora trabalhar do lado dela, né? E a gente fica assim, a gente está muito ansiosa para fazer esse decílio, para lançar essa coleção, enfim, né? E na produção, porque a gente aqui, a gente fabrica na fábrica da Provence, a gente fabrica com uma marca nacional, uma marca muito famosa. E eles também estão mandando muita coisa e a gente tem que colocar a produção da Provence. Então é assim, aquela loucura maravilhosa, né? Aquela loucura gostosa. A Adriana, ela está falando assim, como é bom ter conselhos de quem entende. Muito produtivo esse nosso encontro. Que delícia, Adriana. Eu fico muito feliz que essa é a minha intenção mesmo, é ajudar vocês, vocês que revendem, mostrar como orientar as suas clientes. E você que usa aquilo que você realmente deve, realmente usar, né? Então é uma grande satisfação quando eu recebo um elogio falando que o que eu estou falando está sendo útil para você. Me deixa muito lisonjeada. Muito obrigada, viu? Você inspira as pessoas, que adorou o nosso encontro. Obrigada, vocês que me inspiram para eu poder estar falando tudo isso para vocês, tá? Então é isso, gente. Hoje ainda eu comentei com a minha personal, na hora que eu estava fazendo a musculação, ela falou assim, nossa, você melhorou muito, né? Fiquei toda feliz, você melhorou muito, me elogiando lá na musculação. E eu peguei e falei para ela assim, tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que treinar muito, meninas. Treinar muito. Tudo que você for na vida, o campeão, ele só é campeão porque ele treina 24 horas. Então você tem que treinar. Essa live que eu estou fazendo com vocês é um treinamento para mim também. Eu vou aprendendo cada vez mais. As perguntas vão me fazendo eu pensar. Enfim, isso é muito importante para mim, mas é muito importante para você, mas pode ter certeza que é muito importante para mim também. Então é isso, tem mais alguma pergunta? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Da Provence, de como montar um negócio da Provence, ou sobre lingerie, ou sobre seu biotipo? Eu tenho mais uns 5 minutinhos, né, Kate? A gente diz que está muito ansiosa. Não dê a hora. Eu também estou ansiosa, viu? Eu também estou muito ansiosa para essa coleção, para esse lançamento. Eu estou muito ansiosa para que você saiba o valor que você tem. Eu estou muito ansiosa para que você se valorize. Eu estou muito ansiosa para você saber escolher uma lingerie para te deixar uma pessoa muito feliz com tudo isso. Gente, não esquece. Quando vocês for comprar uma lingerie, pensa em mim. Fala, a Marileneis falou que eu tenho que comprar uma lingerie para me sentir linda, maravilhosa. A Marileneis falou que eu tenho que comprar uma lingerie. Igual, às vezes, as pessoas escolherem, às vezes, que dá vontade até... Gente, homem escolher uma lingerie. Eu vou contar rapidinho, tá? Essa semana, gente, eu atendi um senhor de 75 anos. Como eu não vou falar nome tudo, eu posso contar a historinha. Ele tem 75 anos, falou que o motorista está na frente daqui da Provence. Provence, entrou, olha que eu vi, eu falei, ah, eu vou atender esse homem. Nossa, olha que eu vi, eu tenho que atender esse homem. O homem, ele estava comprando uma lingerie para a namorada dele, ele me contou tudo, né? Para a namorada dele que tem 33 anos. E ele é um advogado famosé em São Paulo, me deu até um livro da vida dele, eu achei maravilhoso. E daí ele falou para mim que a namorada dele tem 33 anos e que ele tem 75 anos, mas que ele está se sentindo jovem com a namorada nova, né? Que ele está vivendo um momento e que durante os 75 anos da vida dele ele nunca se sentiu tão feliz. Ah, gente, eu achei tão bonitinho o homem, sabe? Porque é o momento que você tem que viver feliz, é o momento que você tem que fazer feliz. E o homem, quando ele vem comprar uma lingerie para a mulher, é fantástico. Eu fico muito feliz. A Rosa está perguntando como montar o negócio. Está interessada. Rosa, passa seu telefone, que eu vou entrar em contato, vou pedir para o departamento comercial entrar em contato com você para passar toda a história do negócio da Provence. É muito bacana, é muito moderno, é inovador e você cria seu próprio negócio com baixo investimento. É fantástico, tá? A gente vai entrar em contato com ela depois da live. A gente vai entrar em contato com você depois da live. Pode deixar, tá? Mas eu te garanto que você vai se apaixonar. Tem mais alguma pergunta? A Elisângela está agradecendo pelas excelentes dicas de quem realmente entende do assunto e que está muito animada. Olha, Elisângela, amor pela Provence, amor pelo sucesso, amor por você própria, para você ser cada dia mais maravilhosa e se amar, se amar de verdade e sua autoestima que vai lá em cima. Todos os dias vão trabalhar com o nosso interior para que a gente realmente tenha essa autoestima elevada, né? Que isso é muito bom. Rafaela, você tem cinco minutinhos para quem não respondeu ainda sobre a origem do nome Provence, que elas têm cinco minutinhos. Olha, gente, vocês têm cinco minutinhos para escrever sobre a origem da marca Provence. Vai rapidinho. O que você acha que originou a marca Provence? Se você vai concorrer a um conjunto de lingerie da Provence que vai ser sorteado na próxima... que eu vou dar o resultado na próxima live, na segunda-feira. Gente, estava esquecendo. Tanta coisa. Eu vou e volto, né, às vezes conversando. Eu estava esquecendo de falar para vocês a próxima live de segunda-feira. Nós vamos falar sobre qual o tipo de lingerie que você tem que levar na sua lua de mel. Qual que é o enxoval de lingerie que você tem que fazer. E isso daí também não tem a ver só com quem está casando, né? Tem a ver com você também. Às vezes sua lingerie está lá toda sem noção e você fala, nossa, né, eu vou surpreender meu marido. Estou casando hoje outra vez. Vou renovar toda a minha lingerie. Toda a lingerie da minha gaveta eu vou renovar. E é isso, gente. É se amar. Às vezes você gasta dinheiro com alguma coisa que não te deixa com autoestima tão maravilhosa quanto você entrar numa loja e comprar uma lingerie linda e se sentir a mulher mais maravilhosa, né? Eu, é que eu estou com blusinha hoje, mas eu sempre gosto de mostrar uma parte da lingerie que eu estou usando. Eu, todos os dias, a hora que eu acordo, a lingerie minha tem que ser uma lingerie muito bacana. Você entendeu? E porque ela aumenta a minha autoestima. Ela aumenta a minha... Saber que eu estou usando, né? De repente você está conversando com uma pessoa, a pessoa está te olhando e você está se sentindo super sensual. Então você inala a sensualidade. Você já, né, já se sente aquela mulher maravilhosa. Principalmente, agora eu vou vender meu peixe, tá, gente? Principalmente por a Provence Lingerie, né? A lingerie da Provence. Mas olha, lingerie é lingerie, viu? Você só tem que ter bom gosto e saber escolher aquilo que é melhor para você. A Adriana está falando de chá de lingerie bem legal. Sim, chá de lingerie é bacana, sim. Então todas essas dicas, Adriana, nós vamos dar no próximo programa, na segunda-feira, até como que você monta o chá de lingerie. Até como que você faz, a criatividade que você pode fazer. Porque nós vamos falar tudo sobre lingerie, noivas, lingerie. Então se você conhece alguém que vai casar, que está... Pode pedir para entrar na nossa live de segunda-feira, às 10 horas, que nós vamos estar falando tudo sobre lingeries, sobre qual lingerie que você deve usar no dia do seu casamento. Qual que é a lingerie que você... Como você faz o seu chá de lingerie? Quais são as ideias para se surpreender? E eu acho que vou convidar uma amiga minha, maravilhosa, que ela chama... E agora? Carneiro... Como que é? Gisele Carneiro. Desculpa. Gisele Carneiro. Que ela fala tudo, até mesmo como você vai apimentar o seu relacionamento a hora que você estiver casada, né? Então é tudo isso a hora que você casar. Então é bem bacana tudo isso, né? E o dia do casamento é um dia totalmente especial, né? Imagina como que você não tem que estar com uma lingerie linda, maravilhosa, as lingeries que você vai levar na lua de mel, as lingeries que você tem que ter, porque às vezes a pessoa não tem noção, ou compra muito, ou então compra pouco, ou compra errado. Então nós vamos estar dando a dica para vocês, que você... Então convida as pessoas. Pode convidar as pessoas para virem assistir o próximo live, que vai ser maravilhoso. Na segunda-feira às 10, né? Segunda-feira às 10 eu espero vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês. Toda segunda e quarta às 10 horas eu estou aqui para falar alguma coisa do nosso autoestima, para falar alguma coisa de lingerie, e para mostrar um lançamento, alguma coisa. Um beijo bem grande no coração de vocês, que vocês tenham um final de semana assim maravilhoso, que vocês tenham as lingeries mais lindas que chegar na gaveta e as feias jogam fora, porque você não merece. Um beijo bem grandão. Fica com Deus e até. Beijo, viu? Provence sempre pensando em você. E eu também. Beijo.